Boa tarde, Moji! Boa tarde, Moji! Boa tarde, Mojianos que estão em todos os lugares deste planeta. Estamos na rede social, na internet, no ciberespaço. Começa agora a entrevista do dia e o nosso compromisso é estar com vocês, acompanhando o melhor da cidade e as pessoas que fazem essa querida Cidade Viva acontecer. Olha, estamos começando aí, quero que você convide os amigos para esse final de tarde conversar com a gente, ouvir a nossa entrevista. Hoje muito apetitosa, afinal de contas falaremos de culinária, de gastronomia, de receitas, com quem entende do assunto, hein? Daqui a pouquinho vamos fazer um suspense. Quem já sabe quem é, tudo bem, vai avisando os amigos. Quem ainda não sabe, já já converso com o chefe de cozinha aqui. Vamos fazer um suspense. Espera aí, chama os amigos. Olha, agradecer demais a participação de todos vocês, todas as tardes. A gente está aqui de segunda a quinta-feira, sempre com um assunto diferente na nossa revista eletrônica. Aqui a gente vai dos assuntos mais sérios aos mais inusitados, sempre trazendo o foco do dia. Bom, como é que está aí? Tudo bem, produção? Podemos começar? Vamos chamar o nosso convidado de hoje com muita honra que eu recebo aqui um dos chefes mais renomados e conhecidos de toda a nossa região. Estou falando dele, que já está por aí, o chefe Roque Tomazini. Olá, tudo bem, Leandro? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. A honra é minha de participar aqui nesse live, tá? O chefe Roque Tomazini, olha que legal. Você sabe que, além desse nosso bate-papo, é muito importante o comentário aqui no chat. As pessoas vêm, podem fazer perguntas, podem criticar. Aqui vale tudo, viu? O espaço também é deles, viu, Roque? Com certeza. Sejam bem-vindos aí, pessoal, também. Já espalhei na minha lista de transmissões aí o link. Espero que o pessoal esteja entrando aí e não vão esquecer de precisar a gente. Muito bom, o chefe Roque Tomazini do Senag. Hoje eu quero saber como toda essa história começou. Eu imagino, o chefe Roque não nasceu cozinhando, né, chefe Roque? Como é que foi ter o primeiro contato com as panelas, com o fogão, com as receitas? Como é que isso começou na sua vida, chefe Roque? É, realmente eu não comecei, não nasci cozinhando. Porém, eu sempre acompanhei minha mãe, desde moleque, a gente sempre acompanhava minha mãe, não, perdão, minha avó, a mãe do meu pai. E ela sempre cozinhava, sempre fazia uma comidinha gostosa. Cada vez que eu ia lá, eu adorava passar as férias escolares na casa dela, e ela sempre fazia um pratinho diferente, uma coisa gostosa. Aquela mãozinha dela, cheia das artroses lá, que coitada. Mas dava, fazia cada massa, fazia um macarrão delicioso, fazia um omelete. Eu me divertia, só comia. Daí depois veio, fui crescendo, e aí eu acompanhei minha mãe, trabalhando na cozinha também. Não que ela trabalhasse na cozinha, porém eu acompanhava sempre os prazos para fazer. Sempre algo familiar, então. E esse sobrenome, italianíssimo, é italiano? Meu bisavô era italiano, meus bisavós vieram da Itália em 1900 e pouco, e daí a prole foi desenvolvendo. Olha, e isso é muito comum, as pessoas que hoje, como um profissional, como você, né, Roque, veem a influência da infância, né? Eu acho que aquela coisa de você acompanhar a sua avó, né? Depois a sua mãe, já na adolescência, isso influenciou muitos e muitos chefes de cozinha, né? Não foi diferente com você, né? A infância é marcante, né? Com certeza. Hoje você tem o advento nas escolas de gastronomia, né? Mas na época não tinha. Então hoje você vê muitos rapazes, muitos adolescentes. Não, eu quero ir para a cozinha, eu quero fazer curso de gastronomia. Na época não se falava nisso. Aliás, cozinha para homem já era um preconceito, né? Porque o homem na cozinha, o negócio era de mulher. Depois a coisa foi mudando, graças a Deus, né? Estamos aí. Mas esse dom nasceu, assim, acompanhando as pessoas. Eu sempre acompanhava qualquer coisa ligada à gastronomia. Aliás, para quem quiser conhecer a minha biblioteca aqui na escola, venham que eu, com prazer, eu mostro a minha biblioteca. Tem livros de receita, livros de receituário. Desde 1990, por aí, eu já comecei a adquirir livros e montando a minha biblioteca. Muito bom, o chefe Roque Tomazzini, italiano, descendente de italiano, com esse sobrenome Tomazzini. Tomazzini. Olha aí. Tutti buonadien. Tutti buonadien. Eu tenho aqui já comentários, hein? Tem gente já entrando aqui. O Diogenes Navarro. Olha aí. Olha lá, Navarro. Olha lá, Navarro. Quanto tempo não vejo o Navarro. Olha, o Wagner Costa. Boa noite. Boa noite? Não, boa Leandro. É isso? Nossa, e cadê meu óculos, hein, gente? Cadê meu óculos? O Wagner, muito legal. O Wagner sempre com a gente aqui. O Alexandre Gimenez, mandando um abraço para o chefe Roque, hein? O Alexandre Gimenez. O Roque. Muito legal, muito legal. Olha, Roque, mas... E aí, da infância, adolescência, você estudou em que escola? Conta um pouco porque você é formado em outra profissão? Sim. Eu, na verdade, sou formado em Direito. Eu sou bacharel em Direito. Mas a vida começou lá atrás, com o meu pai, que sempre trabalhou com o ramo de drogas, de medicamentos, e sempre teve farmácia e drogaria. Então, eu fui proprietário de drogaria em Suzano. Cheguei a ter cinco drogarias durante uns 35 anos, 40 anos, mais ou menos. Eu sempre toquei o ramo de farmácia. E eu sempre tinha comigo a gastronomia. Estava sempre ligado a mim. Por quê? O pessoal, sempre que eu fazia alguma coisa, vamos lá, vamos fazer alguma coisa e tal. Sempre elogiava, sempre me convidava para fazer um churrasco, ou iam em casa, ou era uma pizza. Eu estava sempre metido na gastronomia. E aquela coisa, gastronomia, para mim, é uma terapia. Para quem não conhece a gastronomia, o dia que entrar, vocês vão ver que é uma terapia. Eu, depois de um certo tempo, eu comecei a ver que a gastronomia, nesse quesito terapia, eu ia todo domingo para a cozinha. Isso já começou lá, uns 15 anos atrás, mais ou menos. E eu deixava a esposa tranquila, deixa que hoje eu vou fazer a comida. Então, domingo, era o meu dia. Por quê? A semana era corrida. Então, eu tinha muitos negócios para resolver e tal. E aí, chegava no sábado, a gente estava uma relaxada, domingo, então, deixa que eu faço. Ou era um churrasco, ou era um assado, ou era um cozido. Enfim, sempre tinha alguma coisa. E eu tinha uma casa grande em Suzano, onde eu morava lá. E sempre o pessoal, a gente reunia a família toda lá, praticamente todo final de semana. E era muito legal, porque quem tocava a cozinha era eu. Olha aí, olha aí. Essa coisa do homem na cozinha dá muito certo também, né? Independente de ser como amador ou como profissional, o homem tem de muito jeito também para cozinhar. E também não é brincadeira, não. Porque a gente pensa que a cozinha é uma coisa que não exige resistência. Quais são os requisitos aí para quem passa horas na cozinha, né? Tem que ter... É para os fortes também, não é? Sim, mas veja bem. Diferentemente da mulher, que ela cozinha por obrigação, o homem já cozinha por prazer. É aí onde ele se destaca mais. É aí que o homem acaba sendo grande chefes, porque ele começou por prazer. Diferente da mulher que cozinha por obrigação, faz comida para o marido, para os filhos e tudo mais. Então a coisa começa por aí. Então vou ver, vou fazer uma coisa e outra. De repente, quando vê, o cara já se envolveu. Enfim, e aí não tem retorno, né? Essa que é a questão. Não tem retorno. Agora, o primeiro... A hora que você falou, bom, eu tenho jeito, gosto, vou aqui, sempre estou fazendo um churrasco, uma massa. Mas a hora que você resolveu estudar para isso, como é que foi essa decisão? Que ano foi? Aí nos anos 2000, 2003, 2005, mais ou menos, onde, na época, justamente, que eu estava fazendo direito. Eu comecei tarde, estudar a faculdade. 2003, 2005, eu estava fazendo direito. Aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso no Senai, em Suzano, de panificação. Eu falei, vou fazer um cursinho de panificação lá, porque era no horário da tarde, eu estava meio com o horário ocioso. Eu falei, vamos lá, vou fazer o curso. E eu gostei. E a partir daí, eu comecei a me interessar cada vez mais pela gastronomia. Depois eu fui fazer um curso em São Paulo, na OTEC, na faculdade que tem ali na Santa Cecília. Depois disso, eu fiz uma pós-graduação na mesma OTEC. E aí o SENAC me chamou para trabalhar com eles. Então, eu fui para São José dos Campos, fiquei cinco anos trabalhando em São José dos Campos, no SENAC. Então, eu não era coordenador, mas eu cuidava de toda a parte gastronômica de lá, dos cursos. Então, eu dava aulas para os cursos de gastronomia, para os cursos de hotelaria e os cursos de turismo, hotelaria e turismo. Então, eu estava sempre lá. Ah, e nutrição também. Eu dava aulas de gastronomia para a forma de nutrição. Então, aí quando eu vi... O SENAC. O SENAC. Aí, quando eu vi, o negócio já estava no sangue. Aí, não é que nem cachaça. Entrou no sangue, não saiu mais. E foi daí, eu falei, bom, aqui para frente é só seguir. E o SENAC, além da faculdade que eu fiz, o SENAC foi uma grande escola para mim. O SENAC tem um arquivo fantástico de receitas e apostilas e tudo. E eu tinha acesso a tudo isso. Então, eu sempre pesquisava mais, alguma coisa que eu tinha dúvida. Eu entrava lá, a gente pela intranet e eu acabava consultando tudo. Era fantástico. Uma empresa fantástica. Olha aí o SENAC. Então, foi uma influência importantíssima para que você decidisse, então, montar uma escola, né? Uma escola de gastronomia. A gente vê aí o logo, aí atrás de você, chamada SENAC. Passar de cozinheiro, de chefe para professor, para ensinar outras pessoas, foi difícil? Como é que foi essa transição aí de quem só praticava, só executava, para ensinar? É, na verdade foi uma sequência, né? Eu comecei com a curiosidade, depois eu passei a fazer cursos, fiz vários cursos, cursos livres. E depois eu entrei na faculdade. Depois da faculdade, eu fiz a pós-graduação. E a pós-graduação, se bem que a pós-graduação que eu fiz era pós-graduação para o ensino superior. Então, quer dizer, hoje eu sou formado, eu posso dar aula para o ensino superior, para a faculdade de gastronomia. Mas eu preferi montar a minha escola. Foi nesse meio tempo, então, que eu estava no SENAC. Aí eu resolvi sair do SENAC para montar a escola. Ainda morava em Suzano, mas a minha vontade era montar em Mogi das Cruzes. Junto com a minha fiel escudeira, a Lu. Então, a gente montou em Mogi das Cruzes, onde eu estou hoje. Até hoje eu estou aqui no SENAC, que é Centro de Aprendizado Gastronômico. Nada a ver com o SENAC. Não confunda, hein? Não é o SENAC, é o SENAC. E olha, vai indo muito bem. Vai indo muito bem, porque a gente, desde o comecinho, acompanha essa trajetória. E percebe que muitas pessoas procuram um curso de gastronomia, né? E é muito ampla. A gastronomia é variadíssima, né? O que que, geralmente, quem vai começar a entrar na cozinha, qual o melhor caminho? Eu sei que a porta é pela cozinha mesmo, mas assim, qual é a entrada? É a panificação? São massas? O que que você recomenda, Roque? Bom, eu começo dizendo o seguinte. Gastronomia é muito informação. Se você ver a gama de opções que você vê dentro da gastronomia, é muito grande. Então, você imagina um médico que tem o obstetra, tem o pediatra, tem o ginecologista, tem... Enfim, a gastronomia tem muito mais, tá? A partir do momento que você entra na gastronomia, você quer seguir um caminho. Fez uma faculdade de gastronomia, você tem que decidir. O que que você quer fazer? Cozinha quente? Quer fazer cozinha fria? Você quer seguir, sei lá, pizzaria? Você quer seguir massas? Você quer seguir pães? Então, aí você decide. Porque se você quiser abraçar tudo, não dá. Se você me falar, me dá uma receita de tal coisa agora, eu não consigo. Porque eu sou obrigado a saber um pouco de tudo. Como professor, eu sou obrigado a saber um pouco de tudo. Deixa eu só fazer um adendo, uma abertura aqui sobre o Senac. Eu, semana passada, estava conversando com um amigo, que a gente ainda tem os grupos de WhatsApp, eu participo de alguns, e aí eu fiquei sabendo que dois ou três colegas do meu tempo lá foram demitidos. E eu fiquei muito triste com isso. Aí eu perguntei para um deles, mas o que que está acontecendo, né? Tem algum problema? São os cortes de verba do governo, né? Então, eu tive uma instituição como o Senac, agora está caindo. O próprio gerente da unidade que eu trabalhava foi demitido. Pessoas, assim, de alto nível lá, que até assumiram o meu posto lá, inclusive, foi demitido. Eu fiquei muito triste, muito chateado, porque são cortes que estão fazendo. Depois ainda veio a pandemia, aí complicou tudo. Então, estou cortando, infelizmente, eu estou achando que a unidade de São José vai fechar. Não sei as demais. Mas é muito triste, porque os cursos que tinham lá são muito bons, os professores super competentes. Hoje, quem conseguiu emprego estão em algumas faculdades no Vale do Paraíba, Itaubaté e tal. Mas fiquei muito triste em saber, não só porque eu deixei grandes amigos lá, mas porque era uma instituição, assim, eficiente e dedicada, cumpria todas as regras, todas as metas, trabalhava direitinho. Eu fiquei triste por isso. Desculpa, por exemplo, interessante a gente comentar. É, porque, afinal de contas, é um setor que emprega demais no país todo, no mundo, no setor de serviços, onde se encontra a gastronomia e a hotelaria. É importante, muito importante para o Brasil se desenvolver cada vez mais nessa área, porque, para melhorar o nosso turismo, por exemplo. Por exemplo, né? Mas vamos lá, Roque. E aqui na nossa... Eu te cortei. Desculpa eu voltar. Vamos voltar agora. Para onde é que a gente entra, né? Então, você... A minha sugestão... Desculpa te cortar. Mas a minha sugestão é que você comece com o curso de introdução à gastronomia. Um curso básico, onde você tem que aprender todo aquele início, todo aquele começo, o básico da gastronomia. Que são os cortes, que são os caldos, que são os fundos, que são os molhos. Todo esse básico, você vai levar isso lá na frente e você vai ver, puxa, aquilo que eu aprendi lá atrás é que eu estou usando aqui agora. Então, você tem que começar. Nós aqui temos o curso de chefe básico, por exemplo, que é um curso de três meses que engloba, assim, praticamente tudo. São 22 aulas, não dá para englobar tudo. É pouco ainda, se você comparar com uma faculdade. Porém, a carga é muito interessante. Depois nós temos o chefe profissional, que é um curso de uma vez por semana, que também aborda... Esse aborda muito mais. Chega até a cozinha internacional. Então, é uma coisa mais abrangente, que tem um conteúdo muito mais rico, muito mais informativo para o aluno, tá? Então, comece sempre com um curso de introdução. Você aí, no Senag, você oferece esses dois cursos atualmente? São dois atualmente? Não, nós temos quase 20 cursos aqui. 20 cursos? Quase 20, sim. Bastante. Acho que são 17 cursos. Por quê? Eu tenho os cursos de introdução. Então, a gente divide. Introdução à gastronomia, que é um curso de cozinha salgada. Tem alguma cozinha de confeitaria. Depois você tem o chefe profissional. Esse já entra cozinha quente, cozinha salgada. Depois você tem alguma coisa de confeitaria e panificação. Depois eu tenho a introdução à confeitaria. Eu tenho o confeiteiro profissional, confeiteiro básico. Então, eles vão se subdividindo. Então, eu chego a ter 17 cursos. 17 cursos. E, olha, a gente fica muito entusiasmado quando vê que há mais de seis anos atrás, né? Veio uma escola como o Senag para a região, porque vai formando uma cultura, né? E as pessoas que fazem esse curso, se não fazem para se profissionalizar, acabam ampliando o seu repertório. São muitos objetivos dos alunos, né? Quais os perfis? Como é que é que, nessa experiência desses primeiros anos aí de Senag, que tipo de pessoa? Conta para a gente um pouco aí. Quem são os alunos, Roque? Então, é curioso isso, né? Boa pergunta, aliás. Porque o perfil do meu aluno é assim. Eles fazem para cozinhar em casa. Então, vou colocar 75% fazem. Não, eu quero aprender a cozinhar porque eu quero cozinhar para a família. O restante, os outros 25%, fazem para profissionalmente. Mas por que esse número é tão disparado? Porque curso de gastronomia é caro. Não é que é caro no Brasil. No mundo inteiro é caro. Por quê? Se você... Você não pode chegar e colocar... Eu não vou citar nomes. Mas tem produtos aí no mercado que são inferiores. Eu nunca vou utilizar um produto inferior para usar uma receita aqui na escola. Sempre eu trabalho com ingredientes de primeira linha. Por quê? Para mostrar o que é melhor. A partir disso, eu consigo montar um prato melhor. Eu consigo ensinar com propriedade o que é o melhor e o que não deve ser usado. Então, não que eu faça propaganda contra. E também não faço propaganda porque não tenho nenhum patrocinador. Mas o que acontece é que a gente mostra para o aluno o que é melhor. E sempre o melhor ingrediente. O melhor prato você faz com o melhor ingrediente. Isso é indiscutível. Então, sai caro. Tem um custo isso. Olha essa foto aí. Tem um apresentador aí. Conheço esse rapaz aí. Lembra disso? Que legal. Uma das receitas que a gente fez no programa Cidade Viva, né, Roque? Exatamente. Que receita foi, você lembra? É, bons momentos e já com saudade de experimentar. Aliás, outro dia experimentei uma das suas receitas. Mas aí o cinnamon roll. É, o cinnamon roll. Muito, muito bom. Cinnamon roll de canela. Isso, isso. É um rolinho de canela. É uma receita já antiga, né? Que eu fiz alguma adaptação para o nosso padrão, para o nosso paladar. Nos Estados Unidos existe uma rede lá, que chama-se Sinabom. Quem vai muito para os Estados Unidos, vai no shopping, sempre encontra lá um cantinho onde tem o Sinabom. Você entrou no shopping, sentiu o cheiro de canela no ar? Está aí o Sinabom lá. E até a semana passada, um grande amigo e cliente, ele, muito conhecido da gente aqui, ele esteve aqui e falou, olha, o seu é igualzinho, se não o melhor que eu como lá em Estados Unidos. Porque eu viajo muito para lá e eu vou em determinado shopping porque lá eu sei que tem o Sinabom. E o outro, amigo nosso. Eu acho que eu sei quem é esse aí, hein? De boa te fala. E o outro amigo nosso também, agora eu viro amigo, que era cliente e está sempre aqui também. Ele cantou, estava lá nos parques temáticos lá e o aniversário da esposa, o bolinho foi justamente um Sinabom. Ele até mandou um filme para mim, dos cantantes parabéns com a Clara. Então, são coisas que marcam. E o pessoal vindo aqui, vendo que é a mesma qualidade, vendo que é o mesmo sabor, nossa, a gente está fazendo aqui mais ou menos duas fornadas por dia, cada fornada sai uns 40 bolinhos daquele e está um sucesso, sucesso. E eu tenho novidades aí, logo, logo eu vou ter uma novidade que eu vou te contar daqui a pouco, que vai surgir, estou lançando. Hoje ainda? Hoje ainda? Hoje ainda, opa! Na área de confeitaria. Olha que legal, estamos vendo algumas fotos aí, algumas fotos do chefe Roque Tomazini, que é a nossa entrevista do dia. Vamos ver se tem mais gente aí no nosso chat. Olha aí, aí o chefe sem barba, sem barba, com barba. Chefe, me diz uma coisa. Esse não foi o evento que nós fizemos lá em... A Paelha? Foi a Paelha, foi? Foi meu aniversário, já faz uns seis anos. Por aí? Oi? Muito bom. Mas lá no espaço, como é que chama aquele espaço lá, para casamentos e festas e tudo? Ah, agora você me pegou a memória, a memória, vamos lembrar ali. A gente lembra daqui a pouco. Um belo espaço. Então, olha só, o chefe Roque Tomazini, hoje em dia, ele dá as aulas de gastronomia, a introdução à gastronomia e mais 17 cursos e também no teu espaço aí no Senag, Roque, você tem, mesmo na pandemia, tem conseguido entregar comidas ou delivery ou takeaway, como fala, a pessoa encomenda e retira aí no Senag. O Senag fica pertinho da Praça Norival Tavares, ali perto do cemitério, ali pertinho de tudo, né? Exatamente. É, a gente foi obrigado a se adaptar, né? Então, acho que todo mundo nesse ramo de gastronomia, um dos ramos mais afetados depois do turismo, aviação, o que mais? Músicas, outra coisa que eu assisti uma live ontem de um grande amigo de São Paulo, com os bidis, o pessoal tá num apuro danado, que não pode juntar público, né? Então, nós também foram muito atingidos. E como eu não posso dar aulas, a gente acabou criando essa área que eu já tive uma rotisseria. Isso foram nos anos de, mais ou menos, mil... Mil novecentos e... Oitenta e três. Oitenta e três. Em Suzano eu tive uma rotisseria. Então, a gente fazia massa, fazia frango assado e tal. Então, os finais de semana eu tava lá na rotisseria. Também foi nessa época que eu me interessei muito pela gastronomia. Então, agora eu voltei às minhas origens. Conversando com a esposa outro dia, com a minha fia, a escudeira. Voltando às origens e a gente, então, começou agora com essa parte de massa. Fiz algum investimento. E a gente, então, tá fazendo massas artesanais. Hoje eu já fiz 40 quilos de nhoque. 20, 30 de nhoque de batata e 10 de nhoque de mandioquinha. Fresquinho, fresquinho. Hum, nhoque é um dos meus pontos fracos aí. Eu acho que eu vou passar aí amanhã mesmo, hein? Já vou levar pra você aqui. Pode ver, pode ver. Olha aí, então, Senag Massas, né? Não só como escola, mas também agora fornecendo pra cidade toda, né? Exatamente. Isso é muito bom. Olha aí, ó, o Rubens Roik chegou. Rubão. Ó, Rubão. Gosta de comida também, Rubão. E aí, gente boa, Rubão. Muito, muito legal. Muito legal. Olha, vamos deixar... Eu acho que é importante, Roque, a gente deixar um WhatsApp, né? Ou um telefone, um WhatsApp, porque fica registrado essa entrevista depois. Ela tá ao vivo agora, mas depois ela vira um vídeo e que sobe pro YouTube. Eu faço questão, até pela qualidade, a parceria que a gente tem. A qualidade do que você faz, a parceria que a gente tem de longos anos, de que as pessoas... E difundir isso aí. Eu quero mais é que o pessoal vá buscar o Sainamon Road, vá buscar o Inhoque, que é importante a gente estimular o empreendimento na nossa cidade. Deixa o telefone, por favor. Deixa o sim. Nós temos o telefone aqui da escola, que é o 4725-3123. Esse é o telefone fixo. O meu celular é o 999-875430. E temos também o telefone WhatsApp Business, que é o 97263-6363. Olha só. Vamos repetir tudo de novo aí, que o nosso editor vai colocar na tela. Vai lá, o fixo. 4725-3123. Depois, o meu WhatsApp, o 999-875430. E o WhatsApp Business, que é o 97263-6363. Vamos ver se vai aparecer na tela aí. Vamos ver se aparece na tela para o pessoal se ligar e mandar um WhatsApp, né? Saber mais, né? Aqui na entrevista a gente vai falar um pouco, mas tem muito mais para você que se interessa por culinária, quer fazer um curso, quer espairecer, quer desestressar, né? Vai fazer um curso. Em vez de pescar, vai fazer um curso. É uma boa. Aliás, eu tenho algumas passagens muito boas na escola. Muito boas, né? Eu tenho, assim, um número de quase 3 mil alunos que já se formaram aqui desde 2014, né? Nós estamos há 6 anos aqui, importante. Pessoas importantes passaram por aqui, como a menina lá que fez a Masterchef, a Luriana Toledo. Foi aluna nossa, ela começou aqui, a Luri. Tem aquela outra que deu aula aqui também, a Deise Paparoto, deu muita aula aqui. Vai voltar, já falei com ela, vai voltar daqui uns dias. E outro dia a Cissa, uma aluna nossa, esteve no GNT, na Globo. Pô, tem tanta gente boa, rapaz, que o pessoal partiu. Legal, né? Teve um outro que já foi também na GNT, naquele programa do francês lá. Enfim, teve muita gente boa. Mas o que eu queria comentar também é sobre a novidade. Vou soltar a novidade agora para vocês. Vamos lá, vamos lá. O Senag, a gente trabalha com muito material, muita coisa boa, material de primeira e tal. Mas o que eu vou lançar agora é um produto que já existe no mundo há muitos anos. E só quem esteve lá é que conhece. A chamada Torta de Santiago de Compostela. Olha aí, conta melhor isso aí, que eu nunca estive em Santiago e quero saber. A Torta de Santiago de Compostela é um DOC, né? É uma denominação de origem controlada, pode-se dizer assim. Que ela só pode ser feita e considerada como um DOC quando se tem uma estampa dos cavaleiros da época lá da cidade de Santiago de Compostela. É uma torta feita com farinha de amêndoa e raspa de limão e tal, algumas coisas, mas ela tem que ter aquele estampa. Mas é uma torta doce, deliciosa. É uma coisa fantástica, principalmente que ela utiliza a farinha de amêndoa. A base dela é farinha de amêndoa. É muito gostosa. Ela não é uma torta assim molhada, é uma torta um pouco mais seca. Mas para um café com chá, aquilo é fantástico. Então, por isso que eu falo, por isso que eu disse. Quem já foi para a Espanha, sabe o que eu estou falando. Assim como o Cinnamon, só nos Estados Unidos que o pessoal conhece. Aqui no Brasil não tem a rede. E vou te contar outra coisa. O ano passado, o ano retrasado estive no Chile, lá no shopping de lá, tem a rede Cinnamon, uma franquia lá deles, a Cinnabon. Cara, eu vou te falar, fiquei decepcionado. Nada a ver com o original lá. Mas enfim, eu procuro trazer sempre a receita original, eu reproduzo a receita original. Algumas vezes eu faço alguma variação, lógico, adaptação, por causa do ingrediente. Às vezes você não encontra por aqui. Mas quando eu tenho todo o ingrediente na mão, é fatal. Eu faço a receita original mesmo. Olha, a novidade é a torta. A torta é a torta de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Para quando que tem aí já? Agora, para a segunda quinzena, agora de julho, eu já vou lançar. Então serão pedaços pequenos, uma torta de mais ou menos 20 centímetros. É uma delícia, uma delícia. Aquilo você tem que provar. Tem que provar. Muito bom. Olha aí, e o Senag sempre, o Roque, sempre com novidades. Ouvi dizer aí, não sei como é que estão os planos para uma possível padaria aí. Como é que está isso? Está congelado por enquanto? É, por enquanto, por conta da pandemia, do Covid-19, a gente foi obrigado a congelar tudo isso. Então a gente tem uma proposta de fazer aqui no espaço, aqui na área de atendimento, bem aonde nós estamos vendo aqui, né, esse logo aqui. Então, colocar uma padaria, colocar uma confeitaria, só com pães artesanais, né, bastante coisa assim. É o que eu falo, não é diferente, mas são coisas que já conhecidas, porém que é difícil encontrar na região. Por exemplo, a focaccia. Algumas padarias aqui ainda tem focaccia, mas não aquela receita original, que você corta ela, você vê aqueles buracos enormes, o fermento natural produz aquilo lá. Então, uma receita que a gente tem, também foi, já fiz alguns testes, e já tem cliente pedindo. Já tem, domingo mesmo, forneci para um cliente de Suzano, que ele queria, porque queria minha focaccia. Outra novidade nossa, que não tem aqui na região, que eu saiba, né, é a nossa burrata, burrata ao pesto. A gente trabalha com a burrata, pode falar, Leandro. Aliás, a burrata ao pesto, nós vamos lançar em breve aí um vídeo, nós estamos lançando alguns vídeos do Roque mostrando alguns pratos, né, algumas receitas. E essa receita, quem te acompanha aí no Facebook, né, Roque, vai poder ver você fazendo a burrata, não é? Exatamente. Vou montar, vamos, já está o vídeo, já está pronto, está sendo editado, e a gente vai mostrar para o pessoal como é que montar a burrata. E eu tenho aqui já pronto para vender, né, quem quiser, já tem pronto para vender, mas se quiser montar em casa também, a gente dá todos os passos aí. E vou te falar, o primeiro vídeo, foi um sucesso, viu, Leandro? Foi legal, né? Nossa senhora, muita gente ligou, ligou não, mandou mensagem, olha, que legal, parabéns, está muito bem explicadinho, tal, bacana, obrigado. Muito legal a gente ouvir isso. É, olha, hoje em dia não basta ser chefe, tem que ser artista também, tem que fazer vídeo, tem que divulgar, né, a gente, mas eu tenho certeza que quem gosta do que faz, faz, você se diverte também um pouquinho, vai, Roque. Dá trabalho, vai, é prazeroso, vai, fala aí. Rapaz, eu chego em casa com a costela toda torta, mas é impagável isso, é impagável. Você tem uma ideia, nós agora tomamos a ideia e tivemos a ideia de todo domingo, então a gente fazer uma coisa diferente para atender o pessoal do delivery, pessoal que está em casa, para o almoço, da família. Doutor, domingo passado foi dia da paeja, fiz uma paeja de fruto do mar, que eu tive 20, 20, quanto foi, 23 encomendas, você vê, uma paeja de um quilo, então eu fiz, sabe, uma quantidade que deu mais de 45 quilos de paeja. Então, muita gente veio retirar e outra parte eu fiz delivery, só em Suzano eu tive 5 entregas. Foi em Suzano, hein? Foi em Suzano, eu tenho muitos amigos em Suzano, né, graças a Deus, tem uma gama enorme de amigos lá, tudo gente boa. Então nós fizemos a paeja no domingo. Agora, domingo que vem, tem uma novidade também, mais uma novidade, hein, primeira mão, hein. O que vem do domingo aí? É, vai ser um prato de brachola, brachola acompanhado de nhoque, com molho boluinho. Aí, Judi, em domingo, domingo com uma brachola boa, com nhoque bom. Exatamente. Acompanha o quê? Acompanha o vinho tinto? Vinho tinto? Ah, vinho tinto, sim, com certeza, uma carne e um vinho tinto. Já pensou no domingão, parece que é a previsão de um tempo frio, domingo e tal, se tiver uma chuvinha melhor ainda, comer aquela brachola aqui, olha, vou te falar. Põe o telefone aí, Danilo, põe o telefone aí. Pode, pode, pode já reservar, porque nós vamos, isso é só por reserva, né. Então vou fazer uma quantidade, então vou aceitar pedidos até o sábado da tarde, até as 15 horas do sábado, então aquele pessoal que pediu, então já vou reservar. Então vai ser uma porção bem caprichada, o preço vai ser também, nós estamos somando os custos ainda, mas vai ser um preço muito legal para o pessoal comer, se esbaldar, se deliciar. Depois de quebra, se quiser levar um cinamão de sobremesa... Olha aí, olha, a Grace, a Grace é uma querida amiga, mogiana, que está morando lá em Londres, ela é muito chique, viu, em Londres. Olha aí, elogiando você, Roque. Beijão, bacana, como vai, Grace? Beijão para vocês aí, deve estar passando um calor danado lá agora, hein, que gostoso, um verãozão agora lá. Agora é verão lá, e a Grace está combinando aqui também, em breve ela vai falar comigo direto lá, nós temos conversado, Roque, muito legal, com mogianos, eu estou chamando de nação, a nação mogiana, que está espalhada pelo mundo todo, muito legal isso. Legal, legal, muito bacana, bacana, parabéns, boa ideia, Leandro, bacana, sensacional. Muito bom. Bom, olha, esse foi o nosso bate-papo de hoje, o Roque contou um pouquinho como é que tudo começou, quer dizer, você começou então sentindo aquele cheirinho da comida da avó italiana, imagina, depois a mãe, e aí ficou para o resto da vida, a gastronomia está na sua veia. Exatamente, então na veia não saiu mais. Muito bom. Ó, tem a sua fiel escudeira, a minha querida amiga Lu, deve estar por aí, eu acho que ela deveria terminar mostrando, pelo menos dando um tchau para a gente aqui do seu lado, hein, será que ela topa? Olha aí, vou chamar, dona Lu, está chamando a senhora aqui para dar um tchauzinho aqui para a turma. Dá um tchauzinho para a gente, Lu, não fica aí. Olha aí, não estava combinado, isso não estava combinado. É, então, 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 deixa eu puxar um pouquinho aqui para cá para aparecer. Oi, Lu, tudo bem? Deixa eu soltar aqui, vai. Não é, quer dizer que nesse casal, nesse casal não é só você que faz ele passar bem, ele faz você também passar bem, né? Ah, com certeza, com certeza, é recíproca a coisa aqui. Um faz, outro come, outro faz, outro come, assim vai. Mas, ó, Lu, para a gente terminar, o que você mais gosta do que o Roque cozinha, quando ele cozinha para você? O que você mais curte? Ah, o que é o mais curto? Ah, uma boa paeja, né? Uma boa paeja, não tem quem não goste, né? Uma boa paeja, é coisa dos deuses. E sabe o que eu mais gosto que a Lu faz? Que a Lu cozinha muito bem, viu? Cozinha também? É, muita coisa ela me ensinou também, eu aprendi muita coisa com ela. Sabe o que ela faz? A bratiola. Sem mais esse. Então, domingo, domingo, esse casal, domingo, esse casal, presta atenção, vai deixar vocês aí passando muito bem, façam os seus encomendos até sábado, o nhoque do Roque com a bratiola da Lu, ó, não tem pra ninguém. Não, a bratiola vai ser a quatro mãos, eu e ele. Exatamente. Tá bom? Muito bom falar com vocês. É isso aí, Roque, esse é o nosso prazer também, de falar com gente bacana, que tá fazendo a diferença na nossa cidade, e o seu trabalho tá sempre em destaque aqui na nossa Cidade Viva, viu? Legal. Obrigado, Leandro, foi um prazer falar com você. Olha, eu quero dizer o seguinte, Mugidas Cruzes tem gente muito boa aqui, eu trabalho como consultor também, pessoal que tá montando restaurante, eu tenho um restaurante que quer fazer alguma adaptação e tal, eu trabalho como, faço uma consultoria também. Então, eu vejo que tem muita gente boa aqui, você sabe quais são, pessoal, não vou citar nomes, senão eu vou capaz que eu esqueça de alguém e tal, mas tem muita gente boa que faz um trabalho honesto. É o pessoal aí que eu vou te falar, só enrola, mas a maioria é toda gente boa, toda gente profissional. Olha, eu adoro esse pessoal, eu faço de tudo pra ajudar. Eu tenho um grande amigo, o Adam Garcia, que você deve conhecer também, que a gente faz uma parceria muito legal, cara, gente muito boa, muita gente boa. Enfim, tem grandes amigos aqui em Mugi, e eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês aí pela divulgação e pela amizade que eu tenho com esse pessoal. Com todos eles. Muito bom, muito bom, é isso aí. Obrigado, viu, Roque? Pelas oportunidades que você me deu até hoje. Muito obrigado, Leandro. Então, estamos sempre juntos, sempre juntos. E, ó, lembrando, então, o Senag tem cursos e também tem o delivery que você pode encomendar, você pode ir até lá, retirar. Tá aqui os telefones pra que vocês entrem em contato com o Roque Tomazini. Obrigado, Roque. Obrigado, Leandro. Sucesso a todo mundo. Obrigado pela audiência. Obrigado. É isso aí, gente. Encerrando, então, a nossa entrevista do dia de hoje. E foi com ele, o Chef Roque, que tem surpreendido aí nos seus cursos, né? No seu curso lá no Senag e também agora com pratos variados, doces e pratos quentes pra nossa deleite, pro nosso deleite. É isso aí. Olha, muito obrigado pela participação, pessoal que esteve por aqui hoje. Amanhã é dia de conversar com o Dori Bucô. O Dori é presença confirmadíssima aqui todas as quartas-feiras. A gente bate um papo sobre o mercado, sobre o nosso momento, né? O momento de consumo, das relações de compra e venda. O Dori também tira algumas dúvidas aqui dos nossos, de vocês, nossos internautas, amigos. E eu fico muito feliz de estar sempre com vocês. Lembrando que, não se esqueçam, por favor, se inscrevam no nosso canal do YouTube. É, vai lá, youtube.com.br Cidade Viva TV. É, nosso canal tem crescido, né? Com matérias, matérias e entrevistas como essa, vai lá pro YouTube. E eu também estou diariamente às 10h30 e a 1h da manhã no canal 527 da Claro TV. É, muito legal lá, o Cidade Viva, também na televisão. Estamos em todas as telas mostrando sempre o melhor da cidade pra você. É isso aí. Hoje a gente fica por aqui. Amanhã tem mais entrevista do dia. Tchau. Obrigado.